Peço desculpa, dizem-me agora... Exatamente, só me dizer da regi que já é quase meia-noite, o que significa que entrámos no horário tardio, as crianças foram-se deitar, a nossa bolinha vermelha fica particularmente encarnada, os nossos robôs domésticos já deixaram de trabalhar, o que significa que podemos, enfim, ter 30 segundos de javardice. É uma pena, mas são só 30 segundos, que nos fizeram ganhar mais de 40 mil espectadores, os Torados do Curio.